Música É mais legal Música Melhores no amor Melhores na dor Melhores em tudo Música Música Quando vamos ver, vamos esperar aqui pra você O dia que seremos para sempre, vivemos esperando Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Vivemos esperando dias melhores Dias de paz Dias a mais É graça, é graça, Deus e graça Dias de Jesus Jesus! Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Yeah, dias...